Amar Amar É mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade É verdade Quando a maré não dá pra fechar o parco virar É mentira É mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade É verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe toda foto na rede e não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro E quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade Quando a maré não tá pra peixe o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade É verdade, é verdade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra peixe o barco vira É mentira, é mentira Amar Amar é tão sagrado Pra quem sabe amar Obrigado.